Olá, todo país, grande país, tem seu carro popular. O Brasil não tem. Em certo momento da sua história, lá nos anos 1960, é possível até falar que teve um carro popular que era chamado Fusca Pad Boy. Claro que hoje, na terceira década do século XXI, aquele carro não passaria por nenhuma das normas ambientais, mecânicas e do próprio consumidor. Foi num certo momento histórico. Mas é muito importante ter o carro popular. E por que é muito importante? De um lado, temos de destacar que as montadoras, elas empregam muito. Então, tem um efeito de emprego no campo do emprego, do trabalho, da renda, muito importante. E o recolhimento dos impostos. Há uma cadeia produtiva extensa. Essa cadeia produtiva, num país como o nosso, que já tem uma tradição de produção em larga escala, a partir ali do final de 1950, num período do juscelinismo, graças à presidência Juscelino Kubitschek, que se instalou as indústrias montadoras aqui no Brasil. Tínhamos algumas, mas não no sentido completo. Isso foi fundamental para o grande desenvolvimento industrial que nós tivemos. E por que? Você tem autopeças, tem a parte de pneus, tem a borracharia, tem a loja de autopeças, tem o mecânico. Em suma, desde essas questões que, para alguns, aparentemente, é menor, mas são fundamentais, porque amplia a parte do emprego, do trabalho e da renda, como também na fixação em cidades que se desenvolve. A partir de então, vide o ABC Paulista, em especial, São Bernardo Campo, a importância que foi ao desenvolvimento das montadoras, que mudou a história do ABC, mudou a história de São Paulo e mudou a história do Brasil. E precisa o carro popular. O carro é muito caro. Agora, tem uma questão que me parece central. Qual? Não dá para fazer um programa de três, quatro meses. Ou você faz um programa de, no mínimo, um ano, dois anos, em que as montadoras possam, e o consumidor, o que está do outro lado do balcão, possa se adequar a esse tipo de produto. Fazer três, quatro meses, não resolve o problema. É necessário, portanto, ter uma coisa que é fundamental, e que nós, muitas vezes, esquecemos no Brasil. Planejamento. Você tem um planejamento. E não há, é importante destacar, uma contradição entre carro popular e meios de transporte coletivo. Ah, o ônibus, o metrô, o trem, etc. Não há contradição entre uma coisa e outra. E a história do Brasil mostra isso. Nós, aqui no Brasil, gostamos muito do carro. E, se for possível, adquirir o carro, ter esse bem, que é bom para a família, para viajar, para o deslocamento profissional de trabalho, etc., 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 isso cria um outro astral no país. E nós precisamos crescer. E o setor industrial, vídeos, resultados recentes, traz extrema preocupação a todos que acompanham a economia brasileira. Porque você, de um lado, vai estar no setor secundário da economia e, de outro, no setor terciário. Vai produzir, portanto, mais renda, mais trabalho, mais emprego, mais impostos e a satisfação pessoal de ter um carro, um carro popular, como todos os países têm. Portanto, não é uma discussão inocua, desnecessária, muito pelo contrário. É importante tê-la sem parte PRI. O que é sem parte PRI? Sem preconceito. Falar, ah, mas isso, então não vai ter metrô? Mas o que tem a ver o metrô e o carro popular? Nada. São coisas totalmente distintas. Daí a importância da proposta do governo. Mas, ressalto, é necessária uma proposta de médio prazo, não de alguns meses. Até. Legenda Adriana Zanotto